Salve Jandira, protetora da Jurema Salve Jandira, protetora da Jurema Jandira é uma menina, é uma cabocla de pena Salve Jandira, protetora da Jurema Salve Jandira, protetora da Jurema Jandira é uma menina, é uma cabocla de pena Salve Jandira, protetora da Jurema Salve Jandira, protetora da Jurema Jandira é uma menina, é uma cabocla de pena Salve Jandira, protetora da Jurema Salve Jandira, protetora da Jurema Jandira é uma menina, é uma cabocla de pena Jandira é uma menina, é uma cabocla de pena